Senhor, nosso Deus, nosso Eterno Pai, nesta madrugada, Senhor, eu prosto diante da Tua presença para pedir que o Senhor primeiramente venha perdoar tudo aquilo que nós falamos, pensamos, ouvimos e sentimos, tudo aquilo, Senhor, que é do desagrado da Tua vontade, da Tua presença, que o Senhor venha nos perdoar. Que nesta madrugada, Senhor, manhã de sexta-feira, a Tua misericórdia venha ser renovada e restaurada sobre as nossas vidas. Pai, muitas das vezes nós falamos coisas, Senhor, contra Ti e contra o nosso semelhante. Nos perdoe para que as nossas orações, Senhor, não sejam impedidas de subir até a Tua presença. Porque a Tua palavra diz que primeiramente, se nós formos orar a Ti e tivermos algo contra o nosso semelhante, primeiramente perdoar o nosso semelhante. Então, meu Deus, perdoa neste momento. Tem misericórdia, Senhor, se porventura eu falei ou nós falamos algo contra o nosso semelhante, Senhor, para que as nossas orações subam diante da Tua presença. Pai, venha restaurar a cada dia a nossa comunhão contigo, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia nas nossas vidas. Tem misericórdia também, neste momento, de muitos daqueles que estão, Senhor, enfermos, precisando, Pai, ah, Senhor, que a Tua mão forte, tremenda e poderosa seja derramada sobre a vida deles, Senhor. Meu Deus, tem compaixão dos enfermos, Senhor, há muitos doentes, Senhor, há muitos que sofrem, há muitos que choram, Senhor. Meu Deus, venha curar, venha dar um renovo, Senhor, aquela família que sofre, aquela família que chora neste momento. Há muitos buscando a Tua presença agora, Senhor, há muitos precisando de um milagre, Senhor, que este dia seja marcado por milagres, milagre no meio das famílias, Senhor. Restauração, renovação, Pai, também renova a fé. Aquelas pessoas que perderam, Senhor, perderam a paciência, perderam a calma, perderam a esperança de acreditar no novo amanhã. Senhor, que este dia que está surgindo aí, lindo, raiando, Senhor, ele venha trazer novas vitórias, conquistas e realizações, Senhor, para muitas vidas. Ó Pai das luzes, Pai da misericórdia, Senhor dos exércitos, Salmo 40 diz, Esperei com paciência do Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível de um charco de ludo e firmou os meus pés sobre uma rocha. Senhor, que nós tenhamos a paciência, a calma, a mansidão. Ó Pai, de sempre, Senhor, meu Deus, ser abençoado. Pai, em nome de Jesus eu oro nesta madrugada. Amém.